Tá, então só pra recapitular na última parte, a gente tava terminando de bater aqui nessa galera do sentinela Chet, sei lá como é que você lê, Chet, e com o Magos a gente tava aqui tentando pegar a espada de Kayne, que a gente pegou inclusive, então a espada de Kayne vai vir aqui no próximo turno na nossa mão, e aí vão ficar levemente fortinhos, vamos voltar pra cá, que eu tenho que pegar a cidade aqui do Eltairon depois. Bregioburgo, vou colocar uma muralha em você aqui, que pode ser que o queridíssimo Eltairon vai querer mandar a gente pra atacar aqui. O cabala do caos tá bem longe da gente, então não precisa me preocupar com isso. Esse exército aqui, a gente colonizou essa região que tava devastada, né, pode colocar Crescimento e Reposição aqui. Saladino, você perdeu bastante gente do seu exército, hein, nem lembro o que você perdeu, mano. De verdade. Mas o bagulho foi louco. Então, vamos atacar aqui a ultima cidade deles que falta. Bandeira da guerra, pode colocar... Crescimento e tempo de recarga, 8%. Põe pra... Atapulta. Calma aí que eu tenho outro exército aqui. Eu posso trazer ele pro Colossus Dourada. Aí eu ataco só com esse aqui. Dois elefantes deve ser o suficiente pra invadir. Dois elefantes, dois escorpião, um gigante. Vamos lá atacar eles. Tem bastante gente na guarnição aqui, interessante. Crocicor, Carnossauro, Guarda do Templo. Fortinho. Coisa simples, mano. Tá, vou quebrar esse portão aqui. O gigante espera aqui. Cavalaria espera aqui. Tá, vamos ali quebrar a parada do portão. São só calangues ali em cima, tudo tá safe. Enquanto eles atiram nos nossos monstros, vamos subir ali com... Nossa, galera. Se bem que ali é a Guarda do Templo, né? Vamos ganhar mais o Brigando Curiosos aqui embaixo. Mas pode tentar acertar a Guarda do Templo aí se você conseguir. Porque os caras são brabo. Estão calangues ali em cima. O que você pediu para a batalha? Não se esqueça. Vamos agora. Estamos prontos. 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 Formação, marcha. Prontos. Prontos. Toda vez que ele solta isso ele buga. Prontos. Prontos. Tá 70%. Eu soube dois de vocês aqui para pegarmos essa galera aqui. Meu escorpião já apanham pra caralho ali na Guarda do Templo. É só entregar um escorpião aqui... O T-Rex é o Carnossauro, ele é um anti-grande, é preocupante. O T-Rex é o nome do T-Rex. 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 Aqui Zaputarim Mais uma cura Pra galera Quase morto o segundo monte antigo Quase morto Uma arvorezinha para animar aqui a galera Xiblimbas Sai dae Sai dae Carnaçal deles ainda não caiu Ou caiu Acabou de cair Derrubar o Stegodonte aqui agora Vai liberar para entrar Porque só ele está tapando o portão Caiu o Stegodonte O que você acha? Então é o inimigo E vocês para cá Embora só vocês tenham munição E vocês para cá E aí 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 Vou dar a volta que é a cavalaria aqui para a gente pegar eles Aiar uma velocidade Passa aí, passa, 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 passa Esse é um general deles ali Mais uma cura naquele escorpião ali que ele tá sofrendo, tadinho Dá pra passar agora aqui? Guarda o tempo, não desiste nunca ali Vocês estão prontos? Sim, senhor! Acredito! 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 Entendido! Acredito! Acredito! O que você acha? Show-nos o foco! A velocidade! A guerra! Sim, senhor! Nossas armas são suas! Sai daí, 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 sai daí Deixa eles vão te cuidar Acredito! Nosso armas são suas! Acredito! Acredito! At Progress, ataca! Deve tá muito leve Acredito! 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 Só tem um modelo de senhor pra eles por enquanto só, Felipe Mas você pode pegar cada um com uma escola de magia diferente Isso na árvore de skill, não na hora que você recruta Ou mais de uma não, porque uma bloqueia a outra Beleza, vamos pegar aqui a sentinela de chat No próximo turno eu pego o colosso do horário Estraga planos, um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento, outras vezes de clara evidência Mas a força bruda sempre será necessária Conquistou vitória sobre os homens lagartos várias vezes Coloca aqui ressurreição Crescimento Ah é, daqui a pouco eu vou liberar minhas unidades do caos Com esse aqui pra gente ganhar uma liderança pra lutar contra a rio da tumba Você aqui que faltava pro seu exército Elefantes Pra brigar com o caos só falta elefantes E aqui eu tava com esse outro exército aqui Cadê ele? É, esse aqui que eu ia colocar as unidades do caos Que vocês falaram pra colocar nele O que deve estar... É, eu acho que ele vai pegar essa de antes ali O hierofante Infelizmente Mas a ideia era essa Tá se tá recrutando Altair Vamos vir pra cá Você vai ficar aí mesmo pra... Escolhendo pra mim o que que tá saindo dessa cidade aí E aí, Tentura Quem tem que ganhar vou buscar ele pra mim não? Falta muito pra acabar essa campanha? A gente tem que derrotar o arco, mano Quando a invasão do arco acabar E eu conseguir pegar aqui a região da Arábia Eu dou a campanha por acabada Por enquanto Falta um pouquinho assim Tem uma coisa pra melhorar aqui na cidade Deixa eu ver A menos seja pra colocar o level 4 Ahn... Que não Muralha Colotal Guarnição Habitações na altitude Deixa eu colocar Aumenta a renda gerada na região É útil É isso aí Tem dinheiro pra mais exército Mas acho que no momento Não tá precisando não Treinador Não se permite descansar Mente vazia Oficina do Diabo Tem que destruir o arco Andar bem daqui a pouco Basicamente esperar a malha da ordem Fazer seu trabalho? Não Se eu tiver tranquilo Eu vou lá ajudar Apesar dos apesares Ou não também Na real mesmo Eu quero pegar só a Arábia Não faço nem questão de brigar Com a invasão do caos principal Porque não é meu problema Até então Falou mago Boa noite Mas aqui nesse save Eu configurei pra invasão Vindo um turno 130 Então falta Seis turnos Tentar recrutar um exército global Ali naquela cidade ali Que eu tenho que proteger Pra construir os negócios do caos Foda que eu vou ter que usar O recrutamento global agora Pra recuperar o exército do Saladina Aí Complica um pouquinho Nossa situação O que você perdeu O que você perdeu Meu querido Cavalaria não foi Elefante também não Os ogros talvez Você tinha ogros do seu exército Acho que não Cadê o cara Cadê o cara com o nome Impronunciável Qualquer um deles Mas campeão de jaguar Parece ser bem melhor É Aqui saindo inabaláveis Inabaláveis com frenesi E tem dano perfurante Antifantaria também Mas cara E seis turnos Pra recrutar vocês É foda Aqui não dá pra recrutar Qualquer função que tem vocês Aqui Até dá pra construir aqui Se eu tirar essa parada aqui Mas ainda não sei O que mais Vou poder colocar Aquelas três Vantarias só Seria bom Sei lá Bicho Por enquanto Fica assim É Já tá vindo pra cima Aqui Conforme eu imaginava Que ele ia vir Pra pegar a cidade Até tem 20 Na guarnição Ali Mas Não sei se o seguro Não Aqui Dá pra gente Recrutar Essa aqui Ainda não Tá Bom A espada De quem ainda Tá nas nossas mãos Agora Nesse turno Já Tá começando a sofrer As penalidades dela Que é a ordem pública Negativa E a perda de relação Com as facções Daqui a pouco Todo mundo vai declarar Na gente Provincial Província garantida Coloca essa aqui Aqui Guarnição Uma arca só Level 5 Melhora o ouro Melhora o crescimento Uma estrada Seu último ponto Magos Vamos colocar essa aqui Pra gente Ganhar ponto De relação Com as forças Da ordem Só de sacanagem Eles tentam proteger Os inocentes E expulsam O mal das terras Enquanto os homens Do norte Não podem passar Enquanto os homens Do norte Não podem passar Suas partes prejudiciais Mas tem outros Do mundo Nesse mundo Que lutam pelo bem Ok Então estamos aí Do lado do bem Só que não Pegadinha Pegadinha Deixa eles acreditarem Não tem outro exército De 20 Vindo aqui embaixo A situação está ficando Tensa e dramática Aqui Agora não sei se eles estão Indo pra essa cidade Aqui de baixo Provavelmente Aquela que está Menos protegida Mas vamos Vim pra essa aqui Só não vou em marcha Porque o exército Está bem machucado É arriscado É arriscado É qualquer um deles Tirando o saladinho Aqui O resto Dá ali pra saber O que está escrito No nome Vamos ver Adeus Para essa facção Assistindo as chat Destruídas Diga Adeus Lunádigos Agora a gente Podia vir ali Batendo aqueles anões Ali Eu vou ter Pegado toda a luz Aqui pra gente Eu posso montar Outro exército Aqui E mandar pra lá Pra ajudar Contra os reis da tumba Mas Não sei Ou eu pego Outro exército Pra recrutar O que falta Aqui pro saladino Pra completar O exército dele Também seria bom E quantos slots Pra recrutar Aqui ainda Um só Aí é complicado Esperar pelo menos Terminar de recrutar Esse negócio aqui Por que eu vou entrar No livro dos rancores Alguém que eu esqueci De mexer Eu vou lá no vórtice Com o Golden Magus Pra gente pegar Essas cidades Aí do Do otário Que ele deixou Na nossa mão Tá cara não Cara É a única facção Que falta na luz Tem pra ser minha Não posso fazer nada Inclusive agora Tem a joia Eu lembro de estar Fazendo 7 Acho que ir pro saladino Não Nem comecei a fazer Porque tem o 7 Pra fazer aqui Que dá pra Era aqui 15 mil De dinheiro Tem que juntar Uma grana É cara As coisas da Ará Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim Hoje sim Eu só queria que os caras Anunciassem a nova DLC Quero ver a Ariel Quero ver a Ariel Mano Esse clã Vulcoso aí Parece interessante De jogar com ele Os scavens Os scavens ruivos Eles atacaram Beu aliade Eu vou tentar defender Porque tem bastante gente Aqui Vamos lá Ver o que a gente faz Eu acho que aqui É gargalo Não é não? Posso estar enganado Não é não Nada de gargalo Vamos usar a famosa Estratégia do cantinho Ver se a gente consegue Ver se a gente consegue Estratégia do cantinho Para a vitória Pela quantidade Que os caras tem E a gente de arqueiro Deve dar bom A gente coloca Os arqueiros Em grupos de 3 Aqui atrás Aí na linha de frente Vai ser Escravos Spearman Atrás Para segurar A investida Guerreiros Arabianos Aqui 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 Fechou Vamos lá Para suas posições Todo mundo Fica balhando Esse aqui ficou parado Vem para cá Vamos acelerar Enquanto ele se organiza Pode ir o máximo Para todo lado Possível Para você não ser pego Não tem muito Onde se esconder Mas Se eu conseguir usar Você Já está ótimo Quero ver Taurox Um Grou E Gorros Imagina Só os 3 De uma vez Você não está falando Do Gorgon O Gorgon Já tem Por mod Streamer Sacrificando Escravos Jogando Caralho É assim Com Skavens Com Elfos Faz parte Vai fazer O que É o Ciclo Sem Fim Deve Deve Separar um grupinho Vou me pegar Aqui Vou passar para o outro lado Ali agora O nosso alcance É o nosso alcance É um pouco maior Que o dos arquivos dele Então talvez a gente consiga Atacar eles Antes deles atacar a gente Já joguei com a Hellebron Não gravando Nem em live Mas eu joguei com ela Pode acertar os arqueiros Deles Ali Tem que os arqueiros Já vão alcançar Correndo Então Pode mirar Qualquer outra coisa Os escravos já desistiram Vem ajudar aqui na linha de frente Ajuda aqui também Os arqueiros já estão eliminados Vamos de Fantaria Sobe daqui Sobe daqui Estou aqui Segundo Estão Estou Formação you Invertir Outra Atração Distró metres Atré Estou Estou Sim Senhor Segundo O implementation Escrita Eu acho que eles vão pilar, eles vão querer ficar ocupando aqui. A parte ruim da estratégia da linha é que se a unidade correr, ela corre imediatamente. Porque já está do lado para ir embora. E também eles tem uma unidade aqui, do mod, que é sinistra. Não, 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 não. Então esse negócio de morrer e ter que culpar o acampamento zero, tem morte que resolve já. Calma! Fua! Fala! O que você acha? Mistral! Mistral! Acabou-se! O Rei Terrível está aqui! Que honra! Ele que veio me bater pessoalmente. O Elite King aqui, veio me bater. Ainda mais para Sauron, na verdade. Como assim? Olha os Shabits vindo ai. Plow! Só ficar vendo o massacre agora, porque já era. Corram por suas vidas! Flee for your lives! Por que que está lutando ai, Nathan? Ei, terrível! Eu voltarei para pegar você, rapaz! Não pense que essa vitória... Definiu a guerra! Mano, o que aconteceu? Eu não sei se acabou a live para vocês, mas que para mim acabou o PC inteiro. Eu não sei se acabou a live para vocês, mas que para mim acabou o PC inteiro. Acho que voltou agora. O que aconteceu? O que aconteceu? Um... . 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 Sobre o brilho de Morse de Hebe Nunca precisa pegar isso aqui O cara ocupou a cidade né velho Só pra eu perder o progresso que tá fazendo o marco lá Foda Pode botar isso aqui Bom aí teve você batendo a minha guarnição Que não tinha nada que presta Agora é a hora da vingança Tá legal Que eu fico puto com essa porra Olha ali no fundo Sério Olha ali no fundo O que a gente tem Olha aquela bela cidade Uau Não seria incrível se a gente pudesse lutar Dentro da fucking cidade Que estamos defendendo Porque olha que cidade bonita Incrível não Até hoje eu não entendo como é que eles fazem Essas torres flutuantes Mas seria incrível Mas não Você vai lutar no meio do deserto que foda-se É uma miragem Deve ser mesmo Só pode ser miragem E vamos de nariz ruim para variar E vamos de nariz ruim para variar Cadê aquela infantaria Tops herdeiro aqui Vamos lá Agora vamos brigar com o exército de verdade Da Arábia aqui Como tu dá zoom com a rede invisível N Quer brincar com a minha cavalaria Não recomendaria não Cara Sim senhor O que você quer E teve Venha brincar comigo E vamos de miragem Vamos de miragem Vamos ver se o personagem do zoom consegue brigar com o que é terrível Sim senhor Sim senhor Sim senhor Prova-se isso Não se esquece Não se esquece Nós estamos Nós estamos Nós estamos Eu 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 A gente vai fazer um caminho para o ZOOM, ele quer desafiar o rei terrível Lembrando que o ZOOM está usando aquela armadura que se ele não estiver lutando, eu acho que é ele que está usando Isso, se você não estiver lutando você perde vida, se você estiver lutando você se cura, então comece o ZOOM Vou focar só aqui agora, vamos ver Não o ZOOM TROY, mas eu correria desse maluco aqui, eu não brigaria não Morreu morreu ZOOM O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos dividir aí, meio contra 70%, mas ele está perdendo agora, então ele vai sumir Para sua sorte ele vai sumir agora Eu vou deixar, não vou interferir não Ele está derretendo, ele está derretendo Ó Ó Brabo, hein Até pisou em cima, que vacilo, eu nem mandei ele pisar em cima Beleza, está derretendo aí Mas, infelizmente, eu perdi todo o progresso que eu tinha feito aqui De colostrir o marco É triste Mas a gente já toma Ahn, por enquanto eu vou deixar você em um grifo, ZOOM Seu grifo merecido aí Seu grifo merecido aí E pode colocar esse aqui Para tomar menos dano de projétil Tá aqui pelo global Tá aqui pelo global Vou recrutar esse cara aqui, que eles são rápidos de recrutar Só para tapar buraco Você prefere um grifo, não quer um elefante? Então tá bom Ahn, vem até Aqui, que você não toma atenção Guarnição Guarnição Só mais um turno aqui a gente acaba O que você quer que eu tenha feito? O que você quer que eu tenha feito? Eu serve No Master A gente só tem guerra com o Otário, né? Conforme o plano que eu fiz de declarar a guerra Pode melhorar essa aqui, esse daqui Com os lugares daqui Porto alterador pode melhorar Vamos atrás do Otário Porque o resto está todo mundo de aliança, velho Se a gente chegar lá O Golden Magos vai ter sérios problemas Não está pronto para cair Estão prontos para cair Estou pronto para cair Estou pronto para cair Estou pronto para cair Em um templo Para o templo Oxi, pode colocar esse aqui para aumentar o dinheiro Estrada já tem Pode pôr estrada mesmo assim para aumentar a renda total depois E acabou Mamute parece maior que o elefante, não parece legal, sei lá Ah, não gosto de elefante, então tá bom É porque o mamute é um elefante mais monstruoso O elefante é gracioso O elefante não é uma criatura que você olha assim e fala Esse bicho vai me matar Ele consegue Se você quiser, obviamente Mas o mamute fala assim Caralho, esse bicho vai me matar O elefante diz, ah, que bonitinho A Bretonha pegou a floresta inteira ali do Carvalho Saladino vai sofrer o cerco de dois airs aqui agora Podia atacar já né Construtor Construtor Construcou sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Você tem o presente nas regiões e acompanhando também das construções Ok Desaparecido Desenvendo dos escape e sequestrando pessoas Pode colocar Sandstorm de novo Darude E acho que vou mandar você para lá agora Vamos parar Vamos montar outro exército aqui Uma coisa de movimento, helicóptero tributário Guerreiro da Arábia Pode ser esse aqui Bom, eu já tenho um aqui Com esse negócio Ainda mais que eu tenho um com esse aqui né Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui um carinha Eu tenho um aqui Eu tenho um aqui O único que falta, acho que é esse aqui Com fogo Esse eu não tenho, eu tenho um mago de fogo aqui Especialmente senhor deserto de fogo eu não tenho De praxe, quatro guarda arabiana Vai pegar quatro desse aqui também Quatro snipers Dois gênios Dois elefantes Duas balistas E uma catapulta Exército grandezinho aí Doze turnos pra terminar Coloca uma adição do gênio pra aqui Preparar 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 Pegar a poça do desespero de volta aí É Entendi Entendi porque vocês iam se matar Agressor e confiante Confiência chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Filho de saladias subjuleva Coloca pra ele Imortalidade Vamos danificando a muralha ali que a gente vai atacar a pirâmide negra já já velho Vai acabar com esse reino terrível Do rei terrível Eu atacaria esses anões já Mas acho que com o que eu tenho aqui Eu acho que não dá conta Não dá conta velho É pouco que faltaria Porque tem bastante gente na guarnição né Barbalon é dez Dez Dezoito que é o total Trinta e um É É bastante gente velho Vamos esperar outro exército Quero ver outro cara que nunca peguei De conquistar vitórias em várias batalhas ofensivas Ah esse eu já peguei Mas não é sempre não É 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 Fe É É É É É É É É É Vamos começar a se aproximar agora do rei terrível e que momento dele está chegando. Vamos ver quais bônus tu já decorou. Alguns. Saladina, vou colocar ele em um elefante real. Combina mais com ele. Vamos danificar a muralha. Bizarro é o barulho que essa pirâmide faz quando chega perto aí. Bizarro. O que fala do engenheiro? Ah rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões acompanhando a mente das construções. Esse é fácil. Aqui para o zoom. Eu já te dei a espada, a espada do deus vingativo. Vamos ver agora a armadura. Aqui tinha a armadura de 15 mil que eu falei. Essa aqui é a armadura escorpiana. Ela te dá resistência de dano. Se sua vida estiver abaixo de 50%, o que é interessante. Esse aqui. Você congela o inimigo no lugar. Você reduz a liderança quando você está brigando. Eu acho que essa aqui é melhor, a armadura de escorpião, velho. Você vê que tem muita coisa boa, velho. Olha isso aqui, velho. Escuro da fé, habilidade passiva, fé divina, efeito constante dos inimigos em volta. Enquanto você estiver brigando corpo a corpo, você tira 50% do dano da arma e menos 12 de defesa corpo a corpo do inimigo, velho. É muito spawn, velho. Olha, resistência global, lutar contra guerreiros do caos norsk e provavelmente uma esfera aqui. Mas eu vou de armadura de escorpião, velho. Assim, quando você for brigar com o rei terrível de novo, caso aconteça, se você estiver com pouca vida, você vai sobreviver melhor. Essa armadura dá ao portador as habilidades de um escorpião. Foi usada pela última vez pelo Atabag Zankri, que viajou para o centro do deserto depois de falhar em uma tentativa de assassinato que resultou na morte de todos os seus companheiros. Ele conseguiu voltar para Calibon apenas para remover sua armadura e se tornar vítima de uma adaga final, enfiada por um assassino das sombras. E agora a gente pega aqui a armadura. Beleza, agora é o próximo jeito que eu vou fazer aqui. Eu vou precisar de mais 15 mil para ver, depois eu me preocupo em que que eu vou escolher. Desde minha sangue eu venho. Você tem um voto de paz. Pelo menos alguém está conseguindo danificar a muralha para mim aqui. A muralha danificada vai ajudar bastante a atacar eles. E acho que é isso. O Golden Mago já mexi, né? Não, ainda não. Aplausos. Aplausos. Construções, mais vinte e seis de ordem pública. Pegue o tempo. Deixa eu ver se eu já posso desligar o ventilador sem morrer, porque quase não estou ouvindo a música do jogo. Me incomoda pra caralho, eu adoro a música desse jogo. Beleza, só passar o turno, você não mexer ainda, né? Eu vou simplesmente usar pra bater aqui na facção do Arkham. A gente já se livra dele também. Era apenas uma aliança momentânea. Ah, você continua vindo aí, acho que coloquei você em cima da atrição. Vinte e vindo o nível máximo deve ser OP. Eu joguei aqui, acompanhei com ele já, ele fica bem forte, velho. As unidades dele também são muito boas. Caca, nosso comércio ali tá sinistro pras facções. Tá aparecendo os mods na oficina agora que colocam aquela mecânica do... Dos orcs do seu exército do ar lá, né? Que você não tem manutenção nenhuma que você gasta nele de unidade lixo, que é só pra fazer número. Saiu recentemente uma pros Skavens, pra fazer um exército só de Skaven escravo. Saiu pros vampiros, pra fazer um exército full zumbi, através de um ritual. Saiu pros reis da tumba, pra fazer também um exército full esqueleto guerreiro e piqueiro, quando você faz um ritual lá. Que essas facções são conhecidas pelos seus números, né? Então não é tipo pela quantidade de exército. Você pode ter um exército com 40 unidades. Achei bem legal a ideia, tô pensando em colocar. Vê como é que fica. Arqueologia, nós podemos aprender muito sobre o estudo de nossos antepassados. Os sacerdotes... os reis sacerdotes. Beleza. Declarei aqui nos anõezinhos. Calma lá... Quanto que eu caso pra pegar esse cara aqui. Vamos atacar ele. Ele vai sair correndo. Ainda é o câncer de novo, então. Barundinha, aquele abraço. É, tô ligado. Quanto mais mod, melhor. Principalmente os dos zumbis, velho. Porque eu adoro zumbis, velho. Uma coisa muito legal de jogar com os zumbis é você lotar um exército de zumbis, velho. E mandar pra cima das pessoas. Fica só assistindo eles tentando segurar a onda de zumbis. Vamos lá, então. Exército full artilheiro contra anõezinhos. Deve ficar um caos aí a ficar usando. Sim, por isso que é legal. Beleza, cidadezinha bonitinha aí. Eu gosto dessa cidade aqui. Acho muito estiloso essa parte aqui que tem uma caixão. Imagina aqui, vários anõezinhos nadando pra cá e pra lá. Com umas anãzinhas assistindo aqui. Pô, incrível, velho. Eu passaria férias desse lugar aqui. Quem não passaria férias desse lugar? Olha aí, velho. Um resort, cara. Você pega um quarto aqui em cima aqui, ó. Só assim, eu vou ali na piscina e já volto. Você pula aqui de cima e pum, morreu. Porque tem uma pedra aqui embaixo. Então não pula. Nunca faça isso. Eu só falei pra fazer um teste. Ahn... Vou colocar os snipers aqui. As catapultas... Aqui. Sim, então. Precisa de alguma coisa pra falar com ações da ordem, tá ligado? Por isso que eu não coloquei ainda. Porque eu tô pensando no que eu vou fazer. Mas a ideia tá no ar. Estão ficando bem forte. Estão ficando bem fortes. Estão ficando bem fortes. Especialmente o Império. Sim, senhor. A velocidade. A rápida marcha. Vamos lá, meus snipers, atiradores de alheia. Não, por enquanto só tem pros Skavens, pros Vampiros e pros Reis da Tumba. Até onde eu vi. Vai! Entendido! Pegue a terra! Sim, senhor! Precisa de guerra. Me sentem! Me sentem! Esperem agora. Tá parecendo um pouquinho mais aqui. Vocês alcançarem onde eles estão. Formação! marcha! Chumula eles! Vocês tem alcance já? Aí! O que vocês tem? O maior resort que pode ser imaginado por um monte de artilheiros é um bom lugar para se passear! Tem lugares muito pior do Brasil! Vamos para cima deles ali! Eles estão meio confusos! Não sei se tem alcance, por que vocês não atiram? Oxe, o que eu pedi? Vou atirar à vontade aqui! Caralho! O monstro dos 4 Sniper matou os balesteiros! Também não é velho! Atirar com o bloqueio de polisete aqui é foda! Agora morreu! Agora morreu! Vamos lá! Zona em cima deles! O que vocês pediu? Sim, senhor! Rapidamente! E a escute! A ridícula está correndo! Para ilde prawns e arremate! Pra dar. Mostra a exempta da bomba deles. Para o alerta do tambor! Eles vão ficar aqui na porta deles, Gavell. Ninguém está vindo atacar a gente mesmo. A Baretonia também está extremamente forte nos meus savers por causa dos duques que eu coloco para eles. Então eles nem precisam de nada para balancear. O Império sempre está forte também. Quais anões que eu fico perguntado? Estão esperando a gente! Nós estamos! Descubra! Nesta rua! Rápido, marcha! Sim, senhor? Sim! Agora pegaram alcance. Não que ele já não tinha alcance, mas ele não estava atacando. O que você acha? Provavelmente deixar o parte ativo e resolver mesmo. Acabou-se! Acabou-se! Troll! Croll! Troll! Wow! Troll... Troll! 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 Tchau.